Gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite, vire membro aí do canal também se você quiser ter acesso aos redes de anime e também se inscreva no canal de games do Moreno Joga que está aí embaixo na descrição, combinados? Até lá! Depois desse tem mais 3 videozinhos e só bora para a happy do Benimaru Shinmon Rei da Destruição de Asakusa, a música sobre Fire Force. Cara, é uma pena que eu tive que abandonar Fire Force, né? Gravei o react para a primeira temporada inteira e acabei perdendo o VOD dos episódios 9 ao 24 e aí eu desanimei e vai continuar assistindo. Mas... vamos lá, gente. Let's go! Eu nem lembro quem é o Benimaru. Tomara que eu lembre vindo a imagem aqui. Ah, lembrei dele. Sim, eu perdi o VOD inteiro, Hit. É porque eu vim em live. Lembrei quem é ele. Ele é Pika. Ele é Pika. Acendeu o fósforo pra se queimar Na ausência do sol as trevas quer reinar Mas na minha presença isso não vai rolar Se mexer comigo eu vou se exucizar Eu não temo nem um pouco Se machucar meu povo o bando fica louco Vou destruir tudo nas chamas do fogo Mas se faltar o alto eu te deito no soco Voando como o fim de cheiro que sou No estilo ou bruxo é só porradão Pega a rajada que eu sou o terror Macabre e sinistro é só destruição Deixa comigo que agora resolva Vou lhe salvar de todo esse tormento Sei o quanto você teve que aguentar Por isso trago o fim pro sofrimento Olha só pra mim seu maldito infeliz Você acha que poderá me derrotar? Você não sabia? Eu sou mais forte daqui E não vou deixar esses vermes me enganar Tudo fraco, seus cães do Império No meu território eu faço o que eu quero Gostei desse flow pra caramba, tá? . Gostei muito da voz do Gabriza também, hein? A voz dele que tá combinando muito com a música. E nessa motivação, não preciso disso, não quero oração. Anjos não existem, cê tudo ilusão. Cuidado, você não, cê vai parar num caixão. Suas calças não valem de nada pra mim. Qualquer ameaça iria seguir. Cê acha que é para e vai morrer aqui. Esse é o seu fim. Sou governante supremo do sol e da lua e sei o que eu faço. Quando a Coca-Mezin dominar todo o céu, você vira pedaço. A minha brigada é preparada pro combate e destruiremos algumas casas. Como a combustão que vira fogo. Isso gera a segunda temporada, né? Tô com o coligando pra safar no santo sol. Quem me logo é desgraçado e retorne para o pó. Quero a luta que vale a pena. Se meu sangue esquenta, você arruma problema. Sufando numa torre, voando alto, é que inflama. Meu estilo de luta único é como a lança. Minha lâmina fiada te atravessa como a mão perfura no seu coração e acabando com sua chama. As tuas de bom coração não parecem ser em Steam. Como vocês têm coragem de destruir tantas vidas. Esses atos pecaminosos nunca aqui vão ter pitão. Calabareta e guinissão transformarem tudo em cinza. Coat. Cão. Peor. Cara. A intensidade desse beat em chat, honra! Cara, ele é um dos pontos fortes da primeira temporada pra mim, sabe? Hum. E como eu falei pra vocês, né? Eu acabei desanimando. Não é só... Uh! E esse finalzinho? Só pra encerrar mais leve e tal. Gostei, gostei. Tipo, além desse motivo, né? Do ter abandonado... Que me fez abandonar Fire Force. Tem um fator também chamado Edge desnecessário. Eu sou um grande fã de Edge. Mas você usar o Edge como alívio cômico em momentos desnecessários, e, tipo, acontece isso muito em Fire Force, também me desanimou pra continuar assistindo, tá ligado? Eu poderia muito bem ter continuado a assistir. Da mesma forma que, por exemplo, eu comecei a gravar o React pra quinta... Pra... Pra... Breaking Morty da quinta temporada. Eu comecei a gravar o React pra... One Piece a partir do episódio do 893. Eu poderia ter continuado. Mas essa parada dos Edges desnecessários... De, tipo, botar as meninas com pouca roupa, tipo... No meio da fight, tá ligado? Tá rolando a treta fodida do Shinra com a pessoa lá, aleatória. Aí, simplesmente, alguma coisa acontece pra tirar a roupa daquela gurela, que eu sempre esqueço o nome dela. Ué, é... É triste. É triste. Eu adoro o Edge, mas o Edge é em momentos desnecessários. Ele não tem lógica, tá ligado? Você botar um alívio cômico, assim, com uma mulher com pouca roupa no meio de uma fight, cara. No meio de um momento de tensão entre... Entre dois... Personagens conflitantes ali no meio da luta. É foda, é foda. Ô, Thiago, seja bem-vindo, cara. Espero que você tenha se divertido com o React, tá? Que tem muito React de LOL a partir de agora. Véi, todo sábado. Todo sábado, live é focada pra gente assistir vídeos de LOL. Assistir vídeos de LOL e por aí, vai. Não atua, o Fire Fossil popularizou o termo Edge desnecessário. Foi o ápice prático de... Pois é, cara. É... É engraçado. Se você... Tipo, um Edge bem encaixado com um alívio cômico é maravilhoso. É maravilhoso, tá ligado? Mas quando é desnecessário, como é o caso de Fire Fossil, me desanima muito. Ainda mais que, né? Eu já tenho meus quase 30 anos, porra. E aí, no caso daquela guria lá, se eu não me engano, ela tinha o quê? Ela não tinha 18 anos ainda, né? Essa personagem. Lá no Fire Fossil, ela não tem 18 anos. Então, é meio que, tipo... Pior ainda pro meu cérebro, tá ligado? Mas é isso, gente. Eu não vou falar mais além do que eu já tô falando, não. Obrigado pela companhia. Por ser que tá vendo esse vídeo até aqui. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti